Quinta-feira, dia 5 de janeiro, foi a data escolhida para a entrada em vigor de uma medida de combate à Covid-19 no Canadá, que exige um teste negativo aos viajantes oriundos da China. Os viajantes devem apresentar, ao embarcarem na República Popular da China, Hong Kong ou Macau, um teste negativo realizado menos de 48 horas antes, indica o governo canadiano num comunicado. Aplicada aos viajantes com dois anos ou mais, a regra temporária vigora durante 30 dias e será reavaliada à medida que mais dados estiverem disponíveis. Segundo o Governo Federal, a medida é uma resposta ao surto de Covid-19 na República Popular da China, devido aos poucos dados epidemiológicos e de sequenciação do genoma disponíveis sobre esses casos. O governo canadiano indicou também que analisará todas as águas residuais dos voos internacionais que aterrem em Toronto e Vancouver para monitorizar o eventual surgimento de novas variantes. Depois de Pequim ter bruscamente posto fim à sua política preventiva de zero Covid, desencadeando uma explosão de infecções no país, França, Itália, Espanha e o Reino Unido, a par dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, decidiram impor um teste negativo aos viajantes da China. Outros países, como Marrocos, por aí simplesmente proibiram a entrada no país a quem viaja da China.